Vamos falar do Eros Prado? O que aconteceu? Era pra ter falado antes disso aqui, mas tudo bem. Você não ouviu isso? Eu vi. Basicamente, eu vou falando por cima aqui, teve aqui... Deu pausa, 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 pausa. O que aconteceu foi o seguinte, antes disso teve um lance onde o jogador Gustavo Mosquito foi chutar a bola pro gol e ele chutou pra fora. Foi um gol assim que ele era muito provável dele fazer, né? O cara cruza pra ele, o goleiro tava de outro lado, mas enfim. Aí o cara foi chutar, meu, ele chutou pra cima. Aí, comentário... Volta lá, volta lá, mano, volta lá. Aí, basicamente, ele fez esse comentário aqui durante o vídeo. Esse foi o pai e a mãe dele que morreu. Esse é o Diguinho falando, né? Nesse processo aí dele de contusão, que foi o pai dele. Que o jogador tinha perdido o pai. E aí o Eros Prado faz essa piada, vai lá. Com o pai dele? Isso. É, momentos difíceis, né? Pro mosquito. Você chutou a bola lá pro pai dele, então. Pausa. Aí ele fez o comentário. Ah, então chutou a bola lá pro pai dele. Porque ele chutou a bola, foi muito pra cima. Vamos lá. O que aconteceu em seguida? O jogador do Corinthians foi dar uma coletiva e meteu-lhe a sarrafa. Ah, o comentarista fez piada com meu pai, eu não gostei. E ele foi cancelado, é óbvio. Saiu na showcase, entrou no lugar. E já tiraram ele do time de comentaristas. E ele fez um vídeo pedindo desculpas. E aqui eu vou dizer o seguinte pra gente entender a diferença das coisas. Número 1 sobre o Eros Prado. Eu conheço o Eros Prado. Tá? Pra quem não lembra dele, ele é o cara do pagode da ofensa. Tá ligado? Ah, sim. Tipo, olha esse cara grandão. Ele tem cara de viadão. Ele ficava... Você lembra disso daí? Passar uma pessoa na rua, ele... Ah, esse cara em casa tem forno, porque ele tem cara de corno. Tipo, ele ficava fazendo essas piadas com as pessoas que passavam na rua. É um humorista. Hoje ele faz bastante piada de humor de casal, de casado. Ele é a esposa dele, tal, não sei o que lá. Ele é um cara super gente boa, super do bem. Ele fez um comentário infeliz que ofendeu o alvo do comentário. Ofendeu o jogador. Eu entendo a posição do jogador. O jogador tem o direito de se sentir ofendido com esse comentário. A gente é contra o politicamente correto. Não significa que ninguém tem direito de se ofender. Não. O cara falou, pô cara, foi um gol que eu perdi. Num momento difícil. Aí o cara ainda faz piada com ele. Pai, não gostei. Ele tem o direito de não gostar. Qual foi a atitude do Eros Prado? A atitude correta. Ele fez um vídeo público pedindo desculpas. Entrou em contato com o jogador. Falou, olha, eu quero que isso chegue em você. Eu quero eu te pedir desculpas. O jogador desculpou ele. Falou, não cara, beleza. E este é, esta é a conduta correta. Você fez um comentário infeliz. O alvo do comentário se sentiu verdadeiramente ofendido. Pediu desculpa para ele publicamente. Pediu desculpa para ele no tete a tete. O cara te perdoou? Cabou. Cabou. Você acha que no mundo de hoje isso acaba? Aí começa. Aí vai choquei. Aí vai alfinetei. Aí vai babado, não sei das quantas. E pá, 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 o SBT foi lá e tirou o Eros Prado do time de comentaristas. Eu espero que isso seja uma coisa provisória. Tipo assim, vamos tirar, deixar o cara uma semana. Vai 15 dias na geladeira, depois volta ali. Beleza, como uma sinalização. Beleza. Agora, se tirar em definitivo, velho. Aí é um vacilo do SBT gigante. Porque quando você está lá e o Eros Prado, por ser humorista, eu entendo, eu não conheço o trabalho que ele faz como comentarista. Eu entendo que seja um trabalho para trazer humor, para dar risada. Eu entendo que seja isso. É óbvio que o cara está ali numa linha onde ele pode, em algum momento, fazer um comentário feliz. Ele pode, em algum momento, errar e ofender alguém. E tudo bem. Desde que o cara tenha a atitude correta depois. Então, neste caso, eu acho que está muito claro aqui. O cara pedir desculpa para o alvo do comentário dele e está tudo certo. Eu não acho que ele baixou a cabeça para a patrulha. E eu não acho que o cara que se sentiu ofendido não tinha o direito de se sentir ofendido. Tem o direito, sim. É diferente de outros casos de cancelamento. Onde as pessoas falam... Você tem que pedir desculpas para a classe de pessoas tal. Você tem que pedir desculpas para os negros, para as mulheres, para os deficientes. Não, espera lá, velho. Não tem que pedir desculpa para a patrulha. Você tem que pedir desculpa para quem você ofendeu de forma sem intenção. Aí, beleza. Então, eu acho que tem que ficar clara a diferença de um caso e dos demais que a gente costuma ver aqui.